O projeto é um projeto binário, sem formação fixa. O desafio é este, é lançado para vários colegas e vários amigos que aceitem receber palmas para uma noite de envolver-se ao livro. Boa noite, olheirante! Gente, o que é que dizia para dizer isto? Costumamos desejar boa sorte a todos, não é muito? Eu vou fazer uma escada para você. Super legal! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.